Professor, o Cristiano Ferreira está perguntando assim, na minha região, muitos agricultores usam veneno só para matar o mato na hora de fazer o plantio e depois não usam mais. Esse processo pode atrapalhar o selo orgânico? Pode atrapalhar o selo orgânico, aonde entra, qualquer procedimento, no raio de um quilômetro e meio, que a abelha trabalha, que a abelha campeira trabalha, se a pessoa entrou ali, qualquer pecuarista, qualquer vizinho, qualquer lavoureiro, entrou ali, aplicação de qualquer tipo, de aplicação de defensivo agrícola, de aplicação de mata-mato, de aplicação de herbicida, de aplicação de inseticida, do que seja, mesmo que ele não atinja a abelha. Seu apiário não tem condição de receber certificação orgânica. Ah, professor, mas o meu mel, quando eu faço análise dele, a análise bate idêntica de um mel orgânico, é tão bom quanto o mel orgânico. É verdade. O mel brasileiro, ele é legitimamente orgânico, né? Agora, o que ocorre é que você tendo aí um apiário onde a abelha vai estar visitando áreas que não são orgânicas, a certificadora, ela entende que pode ocorrer um residual. Não ocorre um residual. Mas a certificadora entende que pode ocorrer um residual. Então você não vai conseguir a certificação orgânica. Tá bom, meu irmão? É por aí a coisa. Professor, o Cristiano Ferreira trouxe uma pergunta bacana aqui, que é um pouco recorrente, mas é sempre importante estar frisando o pessoal. Ele fala que está fazendo... Como é que ele faz uso do promotor para produzir o mel orgânico? Ah, cara, não usa, tá? O promotor L não usa em mel orgânico não, tá bom? Então, o promotor L, pelo fato dele, ou o promotor de crescimento, pelo fato dele ter sido constituído ali em processo ali de biotecnologia, né? Laboratorial, utilizando ali a levedura inativada de cerveja, né? A quebra da proteína é a partir da levedura de cerveja. Então você usar ali o promotor L, ele vai estar caracterizado como um alimento que não é orgânico. Então não pode usar não, tá bom? Então não vai no promotor não que você vai ter problema, meu irmão. Ok? Professor, para quem está chegando agora no canal, quem é esse promotor de crescimento? O promotor de crescimento, pessoal, ele é proteína que foi quebrada. Ele é o aminoácido que foi quebrado a partir de proteína vegetal, para poder ser disponibilizado para animal. Então ele é dado para porco, para boi, para galinha, para cavalo, para abelha, para tudo quanto é animal, né? Na Argentina tem até um produto que é o App Promotor, que é um promotor que foi desenvolvido específico para abelha mesmo, né? O promotor de crescimento, de maneira geral, os que você encontra no mercado, todos eles podem ser usados para abelha também, tá bom? Mas não é o alimento adequado para a questão de apiário orgânico, não. Apenas apiário convencional. Manda brasa, pessoal. Vamos junto. E o Osmar Browner, professor, ele falou que ficou um pouco confuso. E se o mel é orgânico, então, não vai usar o promotor nunca? Nunca. Você não vai usar o promotor nunca. Você não pode usar o promotor, você não pode usar soja, né? Tem muito apicultor aqui no Nordeste brasileiro. O que eu falo no Nordeste? Que é onde está a maioria dos projetos de apicultura orgânica. A turma entra muitas vezes soja pura para abelha. E às vezes não tem o controle de adquirir a soja convencional ou soja orgânica, que tem que ser orgânica também a soja. E aí coloca a soja o quê? Transgênica. E aí vai dar contaminação do quê? Residual muito pequenininho, mas vai dar um residual de transgênia no mel. Como que dá um residual de transgênia no mel orgânico? Você não pode usar nada que seja o quê? Artificializado, né? Então a soja, por exemplo, a abelha não come soja. O pessoal microniza a soja para a abelha comer. Beleza, se for orgânico, sem problema. Mas a transgênica não pode. Você não pode entrar ali com o açúcar convencional. Você tem que usar o açúcar orgânico. Você não pode entrar com o promotor. Você tem que entrar com pó de pólen. Então para ser orgânico, você tem que ter todo um manejo orgânico. Além do mapeamento satélico, que quando você fizer, num raio de um quilômetro e meio tem que dar totalmente pasta pícola. Tá bom? Então, segue aí direitinho que vai dar certo, meu amigo. Tem um detalhezinho nas colmeias também, que é apiar orgânico, né? É, a colmeia não pode ser pregada com prego. O arame não pode ser galvanizado. Tem que ser arame em ácido inoxidável, né? Então tem todo um cuidado que você tem que ter aí para você não gerar contaminação cruzada, principalmente de metal pesado no mel. Tá bom? Acaba sendo mais caro, professor, para montar um apiário orgânico? É mais caro, mas tem a vantagem também que o produto é vendido mais caro, né? Então vale a pena o custo de benefício? Vale a pena. Agora não vale a pena produzir mel orgânico para exportação. Porque o preço que se paga no mel orgânico para exportação não é muito diferente do mel convencional. Eu vejo muita gente produzir mel orgânico, apiário orgânico, para vender para exportação, para atravessador. Então não dá valor. Você vai ter um custo ali quatro vezes maior do processo de produção para vender por um preço ali que o exportador, o atravessador, vai pagar uma mixaria pelo mel orgânico. E vai vender lá para fora pelo triplo, pelo quadro do preço. Mas ele não te paga o triplo, o quadro do preço. Então você vai estabelecer um projeto de agricultura orgânica para você fazer o quê? Literalmente você fracionar o seu produto e vender com o mel orgânico rotulado para o mercado nacional. Um quilo de mel orgânico hoje chegou ao consumidor final. Eu vejo isso aqui em supermercados aqui dentro de Goiânia, mel orgânico. Aqui na rede Pão de Açúcar, que inclusive fica do lado de onde eu moro, na rede Pão de Açúcar a gente encontra potes de 300 gramas de mel orgânico que eles vendem por incríveis 60 reais. 300 gramas. Quanto que vai um quilo de mel orgânico desse ao consumidor final? Vai a 200 reais o quilo. Então compensa. Agora para vender para exportação, para onde tem que ter o quê? A mente focada na venda ao consumidor. Tá bom? Manda brasa. Música Música